Fala pessoal, canal EDC Defensa Oficial na área para mais um vídeo review de lanternas e hoje estou trazendo uma super lanterna para EDC aqui no canal EDC Defensa Oficial, uma nova marca de lanternas aqui no canal, uma marca aí que é mais conhecida na gringa, que não é muito conhecida aqui no Brasil, mas é uma marca de alta qualidade e com excelente custo-benefício, estou falando da marca Nywalker, do modelo NS2, uma lanterna com 2.500 lumens, com carregamento magnético, uma lanterna sensacional, de alta qualidade, no nível aí da Sulfarn, Urcus, Trustfire, uma lanterna excelente e com um custo-benefício que é de não acreditar, eu vou deixar o link dela aí da onde eu comprei lá do AliExpress na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você comprar depois que assistir esse vídeo caso você goste dela, então assiste esse review até o final para conhecer a lanterna Nywalker NS2, é uma lanterna muito top, uma marca diferenciada, uma marca aí que não é muito conhecida, mas que tem alta qualidade e vale muito a pena você conhecer essa lanterna e comprar ela também pelo link que eu vou deixar para vocês aí, beleza? Mas antes de prosseguir o vídeo, se inscreve aqui no canal EDC Defensa Oficial e já deixa o seu like. O canal EDC Defensa Oficial é focado em review de lanternas, aqui você encontra review de diversas lanternas de várias marcas, Sulfarn, Urcus, Trustfire, Fenix, Nightcore, Clarus, Convoy, True Knight, Next2, Ultra Fire, Alone Fire, agora estou trazendo aí a Nywalker, Aplos, tem muitas e muitas lanternas aqui no canal EDC Defensa Oficial, lanternas de vários tipos, lanterna de cabeça, lanterna tática, lanterna de mergulho, lanterna de bolso, lanterna para camping, lanterna EDC, mini lanterna, tem muitas e muitas lanternas aqui no canal, muitos reviews para você assistir, link de compra sempre com o melhor preço para ajudar vocês na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado de todos os vídeos, então se inscreve, acessa o canal para assistir os vídeos e bora aqui para o review da nossa Nywalker NS2. Bom, como mais uma lanterna, comprei essa daqui no AliExpress, algumas, como eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, algumas lanternas de algumas marcas eu recebo em parceria com as marcas e outras eu compro, a maioria na verdade até eu compro lá diretamente do AliExpress e sempre testo aqui e trago o review completo para vocês, para mostrar as lanternas diferentes que ainda vocês não conhecem, algumas vocês já conhecem, mas de repente ainda não tem review, principalmente em português aqui no Brasil, então estou sempre tentando trazer os melhores reviews, os melhores modelos em lanterna, então estou sempre buscando também inovar e trazer novidades, inclusive marcas novas estão vindo aqui no canal EDC Defensa Oficial como a própria Nywalker, que é essa marca aí incrível que vale muito a pena, vocês vão gostar muito dessa lanterna, essa lanterna aqui tem uma iluminação sensacional pessoal, a iluminação dessa lanterna aqui, lá fora no campo aberto, vocês vão ver mais para o final do vídeo, é incrível, vocês vão querer comprar essa lanterna depois que assisti esse review aqui, a iluminação dessa lanterna aqui é a troço assim, fora de série, realmente é uma lanterna incrível, eu tenho mais de 80 lanternas na coleção e ela me surpreendeu bastante essa lanterna aqui, NS2 da Nywalker. Vai ficar o link dela aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você comprar diretamente lá do AliExpress da loja oficial da Nywalker, ela custa em média aí com bateria, com o kit completo aí na casa de uns 160, 170 reais mais ou menos, tem duas opções de cores, tem na cor preta, na cor vermelha, com e sem bateria, então você tem que se atentar a isso na hora de comprar ali, tem que escolher as opções que você quer, né? Com bateria e a cor que você quiser desse modelo de lanterna, beleza pessoal? Vai ficar os links aí, compra aqui pelos links, dá essa força para o canal, apoia o canal EDC Defensa Oficial para conseguir continuar trazendo cada vez mais lanternas e novidades em lanternas e EDC e equipamentos em geral para vocês aqui no canal EDC Defensa Oficial, beleza? Bom, pegando então a nossa caixa da nossa lanterna Nywalker NS2 aqui, ela vem nessa caixa aqui com o desenho da lanterna estampado na caixa, Nywalker, 2500 lumens, base magnética, modelo NS2, né? Aqui vem algumas etiquetas e abrindo aqui a caixinha dela. Temos aqui o manual da Nywalker NS2, já já a gente vai dar uma olhada nele aqui. Temos a nossa lanterna Nywalker NS2, um modelo muito diferente, já já a gente também vai dar uma olhada detalhadamente na nossa Nywalker NS2, vamos dar uma olhada primeiro o que que vem na caixa aqui. Vem um Lanard para colocar na lanterna, vem um cabo aqui com conexão magnética para a gente poder carregar a bateria dela, já que o tipo de conexão dela de carregamento é conexão magnética, não é USB-C, né? Mas eu vou explicar para vocês como que funciona no vídeo, vou deixar o cabo por enquanto de lado aqui. E vem também dois O-rings que são as borrachas de vedação sobressalentes. Bom, vamos pegar aqui então o manual primeiro da Nywalker para a gente dar uma olhada no manual dela aqui para a gente ver como que funciona os modos de iluminação, a duração de cada modo e a metragem que alcança. Então aqui basicamente a gente tem um LED com 6500K na temperatura fria, cor branca. O LED não está especificado aqui, mas é um LED XHP 50.2, o LED que vem nela, produzindo até 2500 lumens, lente com vidro temperado, tem um refletor liso, construída em alumínio aeroespacial 6061, anodizada, pesa 78,8 gramas excluindo a bateria. Aqui a gente tem os lumens, a duração de cada modo de iluminação dela e a metragem que alcança no modo máximo, ela não tem especificado todos os modos. Ela no modo máximo de 2500 lumens alcança 185 metros. Ela tem no modo turbo 2500 lumens que dura 1 minuto ligado e depois cai para 600 lumens por conta do aquecimento que ocorre no modo turbo, em todas as lanternas e em todas as marcas ocorre isso, quando a lanterna está no modo turbo, que é o modo mais potente da iluminação, as lanternas acabam aquecendo, gerando um alto calor e aí todas as lanternas praticamente tem um sistema ATR de temperatura, um sensor que identifica esse aquecimento e diminui o brilho da lanterna, a potência em lumens para poder, para a lanterna não sofrer um superaquecimento, então a Nightwalker NS2 ela dura até 1 minuto com 2500 lumens ligado diretamente no turbo, cai para 600 lumens que dura até 2 horas e pouquinho, pouco mais de 2 horas, porém se você desligar ela e ligar novamente você consegue voltar para o turbo de 2500 lumens e assim sucessivamente. No modo alto ela tem 500 lumens que dura pouco mais de 4 horas e meia, no modo médio são 150 lumens que dura mais de 14 horas e no modo baixo são 15 lumens que dura 145 horas. Alcança até 185 metros na potência máxima, tem resistência à queda até 1 metro e meio de altura, é IPX8, ou seja, ela é a prova d'água até 2 metros de profundidade, utiliza uma bateria do modelo 18650, que tem algumas instruções referente à lanterna, mas eu vou explicar mais detalhadamente na própria lanterna aqui para vocês. aqui temos a nossa Nightwalker NS2, lanterna muito diferente, um modelo de lanterna, uma plataforma bem diferenciada, bem única da Nightwalker, bem diferente de plataformas e lanternas aí da Fenix, Nightcore, Soulferne, Urcus, Trustfire, que são as lanternas que eu mais trago aqui no canal, até da própria Convoy, então é uma plataforma bem diferenciada aqui, esse modelo NS2 da Nightwalker, dando uma passeada por ela que a gente tem escrito Nightwalker na cabeça da lanterna, aqui o modelo NS2, aqui não é um botão lateral, tá pessoal, isso aqui é a conexão por indução magnética para fazer o carregamento da bateria, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, a gente tem o cabo dela, que de um lado é um USB-A para você colocar na fonte de celular para poder carregar a bateria da lanterna e a outra ponta do cabo é esse conector aqui magnético que vai conectado aqui, ele é magnético, ele tem um imã aqui ó, e ele cola aqui magneticamente nessa conexão na lanterna para poder fazer o carregamento né, para você poder fazer o carregamento da bateria da Nightwalker NS2, então é carregamento por indução magnética através desse cabo aqui, específico da própria Nightwalker, isso aqui acaba sendo muito bom, por quê? Porque não tem nenhum tipo de entrada de água para dentro da lanterna, ela fica totalmente vedada, literalmente vedada e fica mais difícil de entrar água, porque até inclusive essa parte da cabeça da lanterna não é removível, ela é fixa, a gente só consegue abrir aqui a parte do tail cap, então é uma lanterna realmente que se torna uma lanterna prova d'água, IPX8 mesmo, ela pode ser submersa dentro d'água, que dificilmente ela vai ter problema até dois metros de profundidade, obviamente. Desse outro lado a gente tem aqui um LED indicador de nível de bateria, quando ele tá na cor azul a lanterna tá com a bateria carregada, quando ele fica aí na cor vermelha a bateria tá fraca, tem que plugar o cabo aqui por indução magnética né, para poder carregar a bateria da nossa Nightwalker NS2, aqui a gente tem um clipe simples na lanterna, nessa cor dourada, a única coisa que eu não gostei nessa lanterna particularmente foi esse clipe na cor dourada, eu acho que esse clipe poderia ser na cor preta acompanhando a cor da lanterna ou prata né, que normalmente é as cores de clipes que a gente vê nas lanternas né, dourado ficou bem, fugiu um pouco aqui né, da proposta da cor da própria lanterna na minha opinião, mas ok, é um bom clipe, porém a cor ficou destoando um pouco da lanterna, ele é removível, dá para retirar ele aqui também se quiser, e colocar até um laner nela, já que ela tem aqui no tail cap passador para colocar o laner, aqui a gente tem um botão de acionamento, liga e desliga da lanterna com troca de modos de iluminação no tail cap, na cauda da lanterna, dando mais uma passeada por ela aqui, a gente tem também o nosso refletor liso com o LED XHP50.2 produzindo até 2500 lumens na potência máxima aqui na Nightwalker NS2, inclusive essa combinação aqui é bem difícil de encontrar com esse LED pessoal, a maioria das lanternas que eu tenho aqui com o LED XHP50.2 são lanternas com o refletor orange peel, que é um refletor que produz uma iluminação mais flood, e esse LED XHP50.2 literalmente é um LED para iluminação mais flood, mais aberta, com foco mais amplo e expansivo, porém esse refletor liso aqui na Nightwalker NS2 com o XHP50.2, ele também proporciona uma iluminação ampla e flood, porém ele consegue definir mais, delinear mais o hotspot no centro da iluminação. Então isso aqui é muito interessante, essa combinação aqui eu gostei bastante, porque ficou uma iluminação bem completa e bem diferenciada, ficou um flood bem amplo e com um hotspot mais definido no centro da iluminação. Obviamente não tão definido por conta do perfil desse LED em globo, ele não é um LED flat, por exemplo, como um XHP, perdão, como um SFT40, por exemplo, que é um LED flat, que ele tem um hotspot bem definido no centro da iluminação das lanternas que são utilizadas com SFT40. Porém o XHP50.2 com o refletor liso, ele acaba definindo mais o centro da iluminação, o hotspot no centro da iluminação do feixe projetado, com esse refletor liso ele acaba definindo mais o hotspot de que se ele utilizasse um refletor orange peel que iria espalhar mais e abrir um pouco mais o hotspot no centro da iluminação também. Mas isso vocês vão poder notar e eu vou explicar melhor lá fora daqui a pouco no escuro, na iluminação, lá no campo aberto. Bom, vamos abrir aqui a cauda da lanterna, tirar o tail cap para a gente ver a conexão. Muito bem construída, com mola banhada a ouro, construção sólida, muito robusta a lanterna. Aqui a gente tem a bateria 3000 mAh do modelo 18650, original da própria Nile Walker. Então é uma marca que tem as suas próprias lanternas e baterias. Tudo de excelente qualidade, então é uma lanterninha para EDC também bem compacta, fecha na mão, uma lanterna pequena que vale muito a pena, pessoal. Eu gostei muito dessa lanterna aqui, a única coisa que eu não gostei nela, eu sou bem sincero aqui e honesto nos vídeos, vocês sabem muito bem disso, é o clipe que eu não gostei muito, poderia ser um clipe duplo e na cor preta, na cor dourada, acho que fugiu um pouco da proposta da lanterna, porque a lanterna em si é excelente. Uma lanterna bonita, robusta, muito bem construída, potente, com ótimos modos da iluminação, com carregamento por indução, uma lanterna realmente top mesmo da Nile Walker, muito diferenciada. Eu gostei bastante dessa marca e dessa lanterna e recomendo você comprar ela através do link que eu estou deixando para vocês aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, vou mostrar então aqui e explicar para vocês como que funciona a interface de acionamento dos modos da iluminação dela. É bem simples, um clique a gente liga a lanterna, um clique no botão na cauda e outro clique a gente desliga a lanterna. Algo interessante dela aqui, ela tem memory mode, ela memoriza os modos de iluminação, porém tem um segredo aqui, tá pessoal, tem um truque aqui que eu vou explicar para vocês. Ela vem sempre ligando no modo mais forte da iluminação, no modo turbo. Quando você clica na lanterna, ela já liga aqui nos 2500 lumens de potência e aqui a gente tem o perfil da iluminação totalmente flood. Olha, esse perfil, como eu disse para vocês, tem um hotspot no centro da iluminação bem mais definido, mesmo sendo um LED XHP 50.2 por conta do refletor liso e mesmo o refletor liso sendo um refletor que prioriza mais projeção da iluminação a longa distância, nesse caso aqui com o XHP 50.2 ele conseguiu ter um equilíbrio entre throw e flood nesse sentido aqui. Ele é bem flood e conseguiu delinear, definir um pouco mais o hotspot no centro da iluminação. Então aqui a gente tem 2500 lumens, um toque leve no botão na cauda da lanterna sem dar o clique, ela passa para o modo alto de 500 lumens, mais um toque ela passa para o modo médio de 150 lumens e mais um toque ela passa para o modo baixo de 15 lumens. Eu clico no botão na cauda da lanterna, a lanterna desliga e a gente tem aqui o Memory Mode. Porém, o Memory Mode só funciona quando você desliga a lanterna e após 3 segundos você liga novamente ela e aí ela volta no último modo da iluminação que você deixou acionado na lanterna. Então aqui já passou mais de 3 segundos, obviamente, quando eu clicar ela vai voltar em 15 lumens, que foi o modo que eu tinha deixado acionado na lanterna. Porém, se eu desligar a lanterna e já ligar novamente ela vai voltar lá para os 2500 lumens. Ela vai ciclar e vai voltar para o início de novo, que é sempre no modo turbo, no caso da Nywalker NS2. Então, desligo a lanterna, ligo novamente e ela já volta lá em 2500 lumens. Então, isso aqui acaba sendo até bom se você estiver em modos mais baixos e você desligou ela e quer já trocar para o modo turbo rápido, se está com ela acionada no modo baixo, você desliga e liga rápido novamente que ela já volta em 2500 lumens. Porém, se você baixar o modo dela, por exemplo, aqui para 150 lumens, você desliga ela, aliás, perdão, deixa eu arrumar aqui que baixou lá para 15. Você deixa em 150 lumens, por exemplo, um modo baixo para utilizar iluminações em ambientes mais pequenos, em ambientes menores, você desliga a lanterna e tem que esperar 3 segundos para salvar esse modo e aí quando passa os 3 segundos você liga ela novamente e ela volta aqui nos 150 lumens memorizados. Ok, pessoal? Então tem esse tempo aqui da espera de 3 segundos para ela memorizar de fato o modo que você quiser deixar salvo nela. Se você desligar e já ligar novamente, ou ela vai passar para o próximo modo, ou se estiver no modo mínimo, você desligar rápido e ligar novamente, ela já vai voltar lá no modo turbo, já vai voltar lá no modo máximo de 2500 lumens. Aqui com a lanterna ligada, se eu der 2 toques rápidos sem dar o clique, ela aciona o modo strobo e se eu der 3 toques, ela aciona o modo SOS. Um toque eu volto lá para o modo mínimo, outro toque eu volto para o modo máximo e posso ir dando toques aqui breves e ciclando os modos e trocando todos os modos e parar no modo que eu quiser. Beleza? Então é assim que funciona a interface da nossa Nywalker NS2. É uma interface bem simples, funcional, ela é uma lanterna ótima para EDC, cabe perfeitamente no bolso, uma lanterna bastante potente, muito bem construída, com ótimo custo-benefício e com essa pegada no padrão tático, embora não seja uma lanterna tática, porque não tem acionamento momentâneo, ela é uma lanterna realmente para EDC, com um botão de acionamento na cauda da lanterna, com a pegada tática apenas, que é muito precisa e rápida para acionar e ligar a lanterna aí, com esse perfil de iluminação muito completo aqui, que eu gostei bastante, e a gente vai poder conferir lá fora agora, vocês vão poder ver melhor dessa iluminação incrível que a Nywalker NS2 produz. É uma lanterna aí para curta e média distância, não é uma lanterna para longa distância, mas funciona muito bem em campo aberto. E vocês vão poder ver isso agora lá fora no teste que eu fiz da iluminação no terreno aberto. Vamos lá então, pessoal. Lanterna Nywalker NS2 lá fora no escuro, já começando no modo turbo aí de 2500 lumens, um perfil de iluminação totalmente flood, expansivo, bem aberto, um foco amplo, ilumina todo o terreno, aí eu ciclo os modos e volto para o modo turbo novamente. Esse LED XHP50.2 é um excelente LED com 2500 lumens e com refletor liso, então consegue criar um hotspot central diferente da maioria das lanternas, como eu comentei no vídeo, que utilizo esse LED com refletor orange peel. Essa lanterna com refletor liso consegue acabar tendo um alcance melhor, e entrou um pouco melhor que as outras lanternas que usam esse LED com refletor orange peel. Porém, não é uma lanterna para longa distância, para curta e média distância, como vocês podem ver aí. Tem um centro da iluminação bem forte por conta do hotspot do refletor liso, por conta da potência também de 2500 lumens, e um amplo flood e ilumina amplamente todo o terreno. Excelente iluminação dessa lanterna da Nywalker modelo NS2. Vai ficar o link aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, lá do AliExpress, fica ligado aqui no canal que está chegando muita novidade, muitas lanternas, muito review e bastante equipamento em EDC para vocês. Beleza? Valeu, galera. Fiquem ligados nos próximos vídeos. EDC Defensa Oficial fica por aqui e um forte abraço a todos. EDC Defensa Oficial fica por aqui e um forte abraço a todos. EDC Defensa Oficial fica por aqui e um forte abraço a todos. EDC Defensa Oficial fica por aqui e um forte abraço a todos. EDC Defensa Oficial fica por aqui e um forte abraço a todos. EDC Defensa Oficial fica por aqui e um forte abraço a todos.